Esse é o primeiro passo. E aí eu vou te dar agora as dicas de alimentos e de plantas que te ajudam. Evitar o café, o chimarrão, o açúcar, o chocolate, as carnes, fazer um programa de atividade física, dormir cedo e não deixe faltar na tua alimentação. Muita, muita, muita banana. A banana é a primeira fruta de todos os viciados. Não só do cigarro, mas quem tem vício de drogas também deveria usar muita banana. Porque ela tem muito triptofano e ela trabalha no sistema nervoso te dando uma sensação de bem-estar. Muita maçã, lavar bem a maçã e comer com casca. A cura do limão, que eu ensinei agora há pouco. Alface com talos de alface. Muita cebola crua. Muito agrião, se você é fumante. Castanhas, nozes, amêndoa, alfafa, broto de alfafa e o cereal do fumante. Dois alimentos, que eu recomendo muito. É banana e aveia. Para deixar de fumar. Banana e aveia. Ok? E aí, você vai desintoxicar o sangue, o corpo, uma clorela, uma vitamina C, uma tintura de hipérico, trabalha muito bem. Agora, as plantas mais poderosas para te ajudar a libertar do cigarro. A primeira delas, lobélia inflata. Ou chá ou tintura de lobélia. A tintura de aveia, avena sativa. A tintura de alfafa. O chá de valeriana, o chá da melissa, do maracujá. Se você não for hipertenso, pode combinar o gengibre, o alcaçuz. Ajudam muito. O aça-peixe é uma planta que a gente usa muito para limpar a área respiratória e botar a nicotina para fora. Mas eu quero terminar com a grande sensação dos últimos anos. A planta mais poderosa para ajudar a libertar-se dos vícios. Inclusive de drogas. A pessoa que falou comigo por telefone, eu fiquei até emocionado. Eu não esperava uma ligação dela. Lá de Jacareí, ela conseguiu ligar. A Maria Telma. A Maria Telma trabalha numa pastoral. Ela trabalha ajudando muita gente. E ela tem muitas experiências de pessoas libertadas do vício da droga. Claro que tudo é uma terapia. Não é só um produto. Não é só uma planta. É uma terapia como um todo. Mas uma grande ferramenta que ela usa lá, e nós usamos aqui no consultório, é a planta mão de Deus. Mão de Deus. Ok? Eu já fiz um programa tempos atrás aqui. E falei sobre essa planta. A planta mão de Deus, ela ajuda você a se libertar da fissura, da síndrome de abstinência, quando você para de fumar. Ok? Então eu quero dizer para você, como falou a senhora agora há pouco, a Nisabel. Usa recursos da natureza, a alimentação, a planta, um profissional para te ajudar. E se pega com o Papai do Céu. Tem gente que tem força. E diz não e não. Mas tem gente que precisa de apoio. E nós estamos aqui para te apoiar. Então agora nós vamos ouvir uma linda mensagem musical. Eu vou hidratar as minhas cordas vocais, porque com essa história aqui da internet que atrapalhou e eu me perdi no tempo. Falei demais, estou com a garganta ardendo aqui. Não sou fumante, hein? Ah, o fumante! Sabia que o fumante perde até o gosto pela água. O paladar dele estraga. Ele acha ruim, por isso que ele emagrece. Ele acha ruim os alimentos, ele não toma água, né? Ontem uma pessoa, hoje uma pessoa lá do sul, me falou para mim, olha, eu fui fazer um procedimento aqui no laboratório, lidar com sangue. E a pessoa falou que o meu sangue estava muito escuro, muito sujo. E ela mandou mensagem para mim no Messenger hoje, sabe por que o sangue estava escuro? Muito grosso, muito sujo. Eu disse para ela, sabe por quê? Porque aí no sul pegou o frio. E com certeza você está tomando menos água. Você sabia que se você tomar menos água, o teu sangue engrossa? E se você tomar menos água, o teu sangue engrossa, no inverno as pessoas têm mais infarto, mais AVC, mais derrame do que no verão? Ela é mesmo. É, eu estou tomando água, mas não estou tomando tanto, não. E eu disse, no inverno você come coisa mais quente, mais cozida, não come tanto cru, e o teu sangue fica mais ácido. Eu parei o carro, ela falou comigo hoje, pelo Messenger, eu parei o carro para ligar para ela, para explicar isso. Porque ela escreveu no Messenger, eu não podia responder no trânsito. Eu parei o carro para explicar isso para ela. Então, assim, não diminua a água no inverno, porque aumenta o risco de um AVC, aumenta o risco de um infarto. E já que você tem que tomar mais água, tome da melhor, daquela que vai fluidificar o teu sangue. Quando a gente fala em sangue ácido, é um sangue que não flui perfeitamente nos vasos. E a água mineral, Ibirá, ela tem esse poder de fluidificar o teu sangue. Inclusive é o seguinte, quer fumar? Ó, carrega a garrafinha de água de Ibirá com você. Está com vontade de fumar? Um gole de água? Segure a água na boca um pouquinho. E vai engolindo devagarinho. Ó, passou. Mas já volta o vício. Já volta a vontade, ó. Mais um gole de água na boca. Mais um gole. Segura. Vem a fissura de novo. Mais um gole de água de Ibirá na boca. Assim você vai hidratar o teu corpo, vai alcalinizar, vai desintoxicar o teu sangue, porque a água de Ibirá te desintoxica o sangue. E você vai vencendo. Que hora você começa a fumar de manhã? A hora que eu acordo. Que hora você acorda? Sete horas. Então você vai fazer um compromisso. Esse primeiro mês você não vai tomar café, não vai comer doce, não vai comer chocolate, vai evitar o trigo, evitar a carne. Daqui 30 dias você já vai estar fumando menos. E aí você vai pegar uma página em branco e vai escrever. Amanhã não fumarei antes das 7h15. Venceu? Renova o compromisso. Amanhã não fumarei antes das 7h30. Venceu? Vai na janela e solta um fogo de artifício. Amanhã não fumarei antes das 7h45. Amanhã não fumarei antes das 8h. Vai tirando 15 minutos por dia e use a água. Se tu tem acesso à água de Ibirá, nessa hora vai trabalhando com a água de Ibirá na boca. E aqui em Sorocaba, a água de Ibirá é San Román. A de melhor qualidade. A garantida. Aqui eu assino embaixo. Água de Ibirá San Román. 30, 33, 15 e 25. É o telefone da água de Ibirá aqui para a região. 30, 33, 15 e 25. Lá em Capão Bonito, a água de Ibirá que eu assino embaixo é com o seu Osvaldo. 9, 97, 19, 63, 0, 0. 9, 97, 19, 63, 0, 0. Só vai dar tempo de eu ouvir um pouco da música e eu volto para ler a tua mensagem e completar o sorteio dessa noite. E aí E aí Amém. 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 Olá, estamos de volta para os momentos finais do programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha Aqui pela novamensagem.com.br Hoje foi tumultuado aqui na live, deu problema, caiu, perdi contato de muitos que já escreveram Olha só, a Kelly Cristina estava me acompanhando, a Cidinha Nunes Boa noite, professor, tive o prazer de assistir uma palestra com o senhor em Ribeirão Preto Ô Cidinha, você sabe que daquela palestra teve um senhor, um jovem senhor farmacêutico Que veio para o meu curso de Lidologia aqui em Sorocaba e era fumante E deixou de fumar, mandou um depoimento para mim, que eu até me emocionei, sabe? Não vou citar o nome dele no ar aí, mas talvez até você conheça a sábia da história, ok? Elias Caires conosco, a Kelly escreveu Boa noite, meu marido está sofrendo com a psoríase O senhor teria algo para indicar? Muitas coisas Mas teria que tratar o grilo emocional de tempos atrás Que aconteceu antes um pouquinho de estourar a psoríase Hoje nós usamos, Kelly, com muito sucesso a vitamina D3 em gotas Cada gota de mil unidades, cada gota, tem que mandar manipular 15 gotas pela manhã de vitamina D3 15 mil unidades Só que eu tenho tantos outros recursos que o tempo hoje não nos permite falar mais Ok? Da onde é a Kelly Cristina, hein? Se ela for daqui, dava para colocar o nome no sorteio, mas eu não sei Suelen Cruz, professor, primeira vez aqui Coloca meu nome no sorteio, Suelen Cruz Beleza? Vamos ver quem escreveu aqui no WhatsApp do programa Depois, Kelly, me escreva no WhatsApp 15 9 8118 5655 Vou repetir 15 9 8118 5655 Boa noite, doutor Tem como o senhor repetir o limão que acabei de chegar de serviço? 20 dias Quem que é essa pessoa aqui? Cíntia Cíntia 20 dias, Cíntia Primeiro dia, corta um limão Espreme E toma o suco de um limão Segundo dia, dois limões Terceiro dia, três Quarto dia, quatro Até o décimo dia, tu vai aumentar um por dia Para tomar durante o dia, não numa hora só No décimo dia, tu vai tomar dez No décimo primeiro dia, repete os dez Depois nove, oito, sete, até um A Kelly Cristina é daqui de Sorocaba Ela pede para colocar o nome no sorteio Ok? Boa noite, professor Coloca meu nome no sorteio Estamos te ouvindo Tiago Oliveira Sales Quem mais? Boa noite, professor Edomar Ah, é o Flávio Já colocamos aqui Boa noite, professor Minha mãe e minha avó de 85 anos são fumantes E ela quer parar de fumar É a Janaína lá da Bahia Foi tumultuado hoje, Janaína Espero que tenha aproveitado alguma coisa Ok? Quem mais? Quem mais? Rafaela de Sorocaba Meu pai é fumante Desde os 14 anos Coloca o nome dele no sorteio Jorge Rigante Jorge Rigante Boa noite Minha cunhada vai ter que tirar o baço Porque está com a plaqueta baixa Não aumenta de jeito nenhum Elenir no sorteio Elenir Teria chance, hein, Elenir? Teria chance Tá? É Eu estou ouvindo agora No rádio Maria Helena Maria Helena Coloca no sorteio Maria Helena Tá? Quem mais aqui? Estou acabando a hora Só para registrar Sou cunhada do Geraldo Irmã da Laila Eles moram em São Paulo Rosângela de Piranga Minas Gerais Estou com alergia que coça no rosto O que você indica? Lá do 31 Minas Gerais Piranga Rosângela Rosângela É a cura do limão Que eu ensinei Agora há pouco Você deveria fazer Ok? A cura do limão Ele mesmo te ajuda A orientar Beleza? Geni De Sorocaba Ok? Coloca o nome da Geni De Sorocaba No sorteio Só estou colocando o nome Que não dá tempo de mais nada Muita mensagem Grande aqui Quero colocar meu nome no sorteio Ana Luísa Rosa Ana Luísa Rosa No sorteio E acabou Bom Infelizmente hoje Tivemos alguns contratempos Vamos lá Vamos ao sorteio da noite Tá? Só um pouquinho aqui Vamos lá Vamos ver Vamos ver Tchan 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 Número 11 O Flávio Do Da 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 Esposo Da Claudineia O Flávio Flávio Olha aí Flávio É como é que é? Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fura Mais um número Opa Número 10 Mari Mari O Flávio E a Mari Foram os sorteados E sortudos De hoje à noite Precisam ligar Amanhã Horário comercial Amanhã Sexta-feira O consultório Termina um pouco mais cedo Até às quatro da tarde Eu não estarei ali amanhã Mas a secretária Estará ali No horário comercial 33 26 17 47 33 26 17 47 Estarei indo ao Rio de Janeiro Se papai do céu permitir Segunda-feira Estarei aqui ao vivo Mais uma vez Para mais um programa Falando de saúde Com o professor Edomar Cunha Boa noite a todos Saúde para todos vocês Obrigado.